Bom dia caracos, bom dia a todo mundo Estamos indo agora para o Porto de Galinhas Que visto maravilhoso, cara Quem não agradeceu ainda Quem não levantou da cama Até agora levanta esse boom da cama E vamos, vamos, vamos Chegou um carro Caracos, estamos em um lugar maravilhoso Onde tem muito caranguejo Não sei como se chama, mangue Uma coisa a comer, me comer essa cara Incrível, cara De caranguejo pequenininho Caracos, na terra do caranguejo Conseguimos primeiro o caranguejo Já já vou soltar ele Só quero apresentar com vocês Quem não conhece caranguejo Ele é bicho muito chique Muito bacana Esse aí caraco Caracos, estamos agora no encontro do rio com o mar Então, daqui a pouco nós vamos achar Encontrar o cavalinho do galo Sei como o nome dele O cavalo pequenininho que fica nadando Vamos lá E aí caracos, nós temos aqui o filhote do caranguejo Olha que coisa mais bonita do mundo Olha que pata bonita, branca Então esse aqui é o filhote Agora vamos soltar ele aqui Vai filho, vai Caracos, nós temos aqui o cavalo do mar Coisa muito bonita Esse aqui o macho que está grávida Aqui a fêmea que não está grávida O macho que está grávida aqui Ele vai nascer mais ou menos 500 filhotes É o cara que falou Agora vamos soltar ele Cara, caracos, olha quanto caranguejo aqui Tem que andar bem devagar Olha Esse tudo branco é caranguejo Olha, está vendo? Está loto de caranguejo Bota, vai assim Bota, vai assim E aí OK Olha, é black E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?